O amor toca o coração, desce um sentimento maior que a palha e o chão Basta um olhar, um toque e nada mais, pra fazê-los só você me faz Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e a cada dia é o primeiro outra vez O primeiro olhar, nada nunca vai mudar, não vai mudar, não vai mudar Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida é vir uma canção E não há nada melhor do que amar você Nunca vou te perder, foi Deus que me deu você É como poder sonhar e nunca mudar Quanto amor toca o coração Desce um sentimento maior que a palha e o chão Mas com o olhar, um toque e nada mais, pra fazê-los só você me faz Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e a cada dia é o primeiro outra vez O primeiro olhar, nada nunca vai mudar, não vai mudar, não vai mudar, não vai mudar A cada dia é o segundo outra vez, e a cada dia é o primeiro outra vez, a cada dia é o primeiro outra vez Te perder, foi Deus que me deu você, é como poder sonhar, e nunca acordar. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e a cada dia é o primeiro outra vez. Por fim, vem olhar, nada nunca vai mudar, não vai mudar, não vai mudar. Quando eu não toco o coração, o tempo para, a vida vira uma tensão, e não há nada melhor do que amar. Eu nunca vou te perder, foi Deus que me deu você, é como poder sonhar, e nunca acordar. Eu nunca vou te perder, foi Deus que me deu você, é como poder sonhar, e nunca acordar.